Uma tentativa de assassinato na Zona Norte, um balhado e uma outra pessoa balhada sem dever nada. Ademir Aparecido Oliveira, há 40 anos, conhecido como Bilinha, foi alvejado por três disparos de arma de fogo na rua Manuel Cordeiro, lá no Parigô de Souza 2, Zona Norte de Londrina, ontem à noite. Com as informações do Rafa Morientes, imagens do Alex Canhão, lá no local, segundo a polícia, dois homens armados desceram de uma moto já atirando contra o Bilinha, que fugiu para o interior de uma casa vizinha. Um dos tiros, João, acabou atingindo também a dona da casa, que não tinha nada a ver com a história, a dona Cátia Hilário, 25 anos. Situação aparentemente tranquila da mulher, apesar do ferimento, mas o Bilinha, hum, corria risco de morte, viu? Levou quatro disparos. A polícia fez uma ronda na região em busca dos autores dos disparos, mas não conseguiu localizá-los. E o tal do Bilinha também não falou os motivos. Lamentavelmente, nessa história, a dona Cátia que levou um tiro de graça, um tiro aí que não era para ela, e sim para o Bilinha. Ela estava em casa, tranquilo, o camarada entrou lá correndo alucinado e uma bala sobrou para ela. Sobrou para ela. Entendi, entendi. Mas o Bilinha era o alvo principal.